Eu sou de Pedeiras, Maranhão. Meus pais só têm ensino médio, ensino médio completo. Aí eu acredito que meus pais ouvirem isso, passarem as dificuldades, eles não queriam que a gente passasse essa mesma dificuldade. A condição financeira em casa era assim, não, muito. Era um pouco, porque era só o pai que trabalhava. Porque minha mãe não queria que a gente tivesse um ensino bom, para a gente ter um futuro garantido. A gente aprendeu já no BESO, já de estudos, que é o caminho certo para a gente conseguir conquistar, além dos nossos sonhos, e conseguir vitórias da nossa vida também. Então ela sempre investiu em nós em questões de estudo, cursinho, preparatórios, inisfactores, sempre buscou um agrado para a gente, para conseguir uma coisa melhor para a gente. Teve um tempo, um colega nosso, um vizinho, que trabalha aqui, ele teve uma oportunidade e falou assim, Rodrigo, abriu uma vaga de aprendiz passos anos. Na minha turma do formário, foram contratados 20 pessoas, 20 alunos. E dos 20, foram cerca de 10 que foram contratados. 10 colaboradores novos, 10 ex-formário, para o novo colaborador, Suzano. Antes do formário, vinha com as dificuldades, tipo, de conseguir um emprego, de conseguir os estudos. Mas depois do formário, eu vejo que não há dificuldades. Sempre vai ter uma solução. É uma coisa que eu sempre vou levar para a minha vida. O formário me ajudou a construir um futuro bastante, porque, além dos estudos, também poder ajudar em casa, me ajudou a ter outra visão, de poder compartilhar. Além de compartilhar, e de querer mais. Eu tenho um plano para o futuro, é de conquistar, de subir o carro, e de subir cada vez mais. Quem sabe ser um gerente de túnel, ou quem sabe ser um gestor. De poder ajudar em casa também, é uma coisa que foi gratificante demais. Porque é sempre bom poder ajudar em casa. Porque a gente sente, a gente não quer ficar só num comodismo. Tipo, vou querer só receber, eu quero também doar, quero ajudar. O orgulho para os meus pais é demais. Para mim, a mãe está sempre um sorriso na ponta da orelha. A participação do formário me ajudou a ter uma outra visão. Ver que, assim, o caminho para o sucesso não é único. Tem vários trechos para você seguir. Não importa se vai demorar ou vai ser rápido. O importante é que você tenha várias oportunidades, vários caminhos para você chegar. É uma coisa que eu quero crescer mais ainda. Eu não quero mais viver no comodismo. Você pode se tornar muito feliz.